E aí, tudo bem? Ulisses Carvalho, Tecla SAP, mais uma transmissão ao vivo. Vamos ler e traduzir juntos um texto sobre a divulgação do resultado de uma pesquisa feita na Espanha, né? De um estudo feito na Espanha sobre a imunidade de rebanho agora na covid-19, né? Na pandemia, dados que infelizmente não são assim muito animadores. Vamos ver o texto, interpretando, ampliando vocabulário, aperfeiçoando pronúncia e expandindo os conhecimentos gerais. Tá vendo a gravação? Tem índice ou vai ter um índice aqui na descrição pra você já ir saltando pros trechos do seu interesse. Vou dar uma boa noite pra quem tá aqui ao vivo e, em seguida, começamos com a leitura e com a tradução do texto. Eu vou já compartilhar a tela com vocês. falando do texto em si. São dezesseis parágrafos com quinhentas e cinquenta e nove palavras. É um texto de médio pra longo, por isso o ritmo vai ser intenso. Ficou alguma dúvida? Volta, assiste a gravação. Ficou com alguma pendência? A gente esclarece na sessão de comentários depois. Tá ok? Lembrando que durante a pandemia, o PDF, que vai com o material todo, tá liberado pra todo mundo, tá? Vai ter link também na descrição do vídeo. Tão me ouvindo bem? Tudo em ordem? Vendo e ouvindo ok, né? A turma já tá dando boa noite aí? Eu já vou mostrar em destaque alguns dos visitantes, dos alunos assíduos aqui, como o Zé Carlos Santana dando boa noite dele, a Adriana Melo também tá por aqui, Andresa Dias, sempre presente, como a Ruth, a Eliane Kanner, quem mais? O Sidney Batista, não vou esquecer de ninguém hoje, Sidney Pedro, a Nancy, que não falta, quem mais? Já falei do Jonas? Acho que ainda não, né? Jonas Pereira, Pouso Alegre, o Guilherme Moraes tá por aqui também, o Rômulo, a turminha de sempre, Cristiane, olha só quanta gente bacana, hoje prestigiando a videoaula do Tecla Sap, Rosângela Moreno, é isso aí gente, muito obrigado pela participação, é, à medida que eu for lendo cada trecho, você vai me dizendo no bate-papo o que de mais interessante aprendeu, o que reviu, pronúncia, vocabulário, a interação é muito importante, vamos lá então, começando, olha lá o título, Herd Imunity is Unachievable, study says, a imunidade de rebanho é inatingível, segundo um estudo que foi divulgado agora lá na Espanha, vamos ver detalhes ampliando o vocabulário médico, lembrando que eu sou intérprete de conferência, não sou médico, não sou biólogo, se falar alguma besteira de medicina, de terminologia, você por favor me corrija na seção de comentários e eu vou fazer essas erratas ali na descrição do vídeo também, chegou a Cléa Câmara, a Nadir de Souza, a Lúcia Martins, olha só, tá animado aqui hoje, vambora, aquele like bacana, ajuda, tá aqui pela primeira vez, se inscreva e ative as notificações, obrigado, vambora. Parágrafo 1, Spain's large-scale study on the coronavirus indicates just 5% of its population has developed antibodies, strengthening evidence that a so-called herd immunity to COVID-19 is unachievable, the medical journal The Lancet reported on Monday. Um estudo, em larga escala, feito na Espanha, sobre o coronavírus, indica que apenas 5% da população desenvolveu anticorpos, fortalecendo prova de que a tão chamada ou assim chamada imunidade de rebanho para a COVID-19 é inalcançável ou inatingível. Quem tá dizendo isso? Um relatório da publicação científica, uma revista médica, The Lancet, agora segunda-feira, também conhecido como hoje. É, minha gente, a situação tá preocupante, no mínimo. Chegando mais gente aí, sejam bem-vindos todos. O que vocês aprenderam nesse trecho? É um parágrafo, geralmente, o primeiro parágrafo é o mais difícil, tá começando a entender do assunto, mas vamos lá, ver o vocabulário no detalhe agora. Large scale, em grande escala, em larga escala, é bem direta a tradução, sem problema. Strengthen. Strength é força, strengthen é fortalecer, reforçar. O Guilherme não conhecia ali, heard, pronúncia a mesma de hear no passado, heard, heard. Herd immunity, imunidade de rebanho. Se você tiver alguma dúvida com relação ao conceito, só dá uma lidinha aí depois com calma na gravação. O PDF vai estar com o link também na descrição pra você revisar esse texto. O texto não é simples, não é assim muito superficial. Veremos muitos termos médicos da área de biologia, o texto é denso. Precisa, sim, de uma revisão um pouco mais cuidadosa. Unachievable. Unachievable, prefixo un, indica a negação. Achieve, alcançar, atingir. Unachievable, inalcançável. E journal, palavra que merece atenção porque pode ser jornal, como é em Wall Street Journal, por exemplo. E também uma publicação, uma revista científica também é journal. Olha só, que loucura. Então, precisa de muita atenção, ver o contexto, sempre. A turma aí dando feedback, dizendo que não conhecia, heard. Heard é rebanho. É isso mesmo. Strengthening, aprendendo e enrolando a língua. Tem que ser assim, Sidney. Pra falar bonitinho, tem que enrolar a língua, não tem jeito. Vambora. Atenção, lancet é um instrumento médico, cirúrgico, que é a lanceta. E o jornal, a revista científica, melhor dizendo, The Lancet. The Lancet. Não confunda uma coisa com a outra, embora, evidente, o nome seja, o nome da revista é em referência a um instrumento cirúrgico, um instrumento médico. Vamos lá. Parágrafo 2. Obrigado aí pelo feedback de vocês. Parágrafo 2. The findings show that 95% of Spain's population remains susceptible to the virus. Herd immunity is achieved when enough of a population has become infected with a virus or bacteria, or vaccinated against it, to stop its circulation. O resultado, ou os resultados, as conclusões da pesquisa mostram que 95% da população espanhola permanece suscetível ao vírus. A imunidade de rebanho é atingida quando uma parcela da população se infecta com um vírus ou com uma bactéria ou recebe uma vacina contra esse vírus ou essa bactéria para impedir a circulação do vírus. É isso que quer dizer imunidade de rebanho. 5% está infectado, já foi infectado, e 95% ainda está suscetível. Não tem, portanto, imunidade de rebanho na Espanha, é o que está dizendo o estudo. Worrying news indeed, está dizendo a Silma. Exato. Reforça a necessidade de mantermos os cuidados aí. Vamos ver mais isso no texto, com mais detalhes, com mais vocabulário. Esse é o nosso propósito. Finding, geralmente no plural findings, conclusão, resultado de uma pesquisa, geralmente científica. Anansi dizendo ali que não conhecia, Lancet, Lancet. Vamos lá. Parágrafo 3. The European Center for Disease Control told CNN that Spain's research on a nationwide representative sample of more than 61,000 participants appears to be the largest study to date among a dozen serological studies on the coronavirus undertaken by European nations. Os parágrafos, né, umas orações enormes. Quase perdi o fôlego aqui. Então, o Centro Europeu de Controle de Doenças, equivalente lá ao CDC, que tem nos Estados Unidos também, né, disse a CNN que a pesquisa feita na Espanha, com uma amostra representativa de todo o país, com mais de 61 mil participantes, parece ser o maior estudo até hoje feito entre uma série, uma dezena de estudos sorológicos sobre o coronavírus realizados nas nações, nos países europeus, na Europa. É, minha gente, é um dos maiores já feitos ali na Europa. Sorológico, pegadinha, né, sero, sero, serological, sorológico, é o soro sanguíneo, né, blood serum, blood serum em inglês. Vamos ver no detalhe? Bastante coisa nova aqui, hein, gente? Vamos lá. Research, pegadinha, pesquisa, pode ser research em inglês, quando é científica, poll, quando é pesquisa de opinião, geralmente, e survey, mercado, pesquisa de mercado. Essas distinções, você esclarece num post do Tecla SAP, tá aí o link, pode baixar o PDF, tá liberado pra todo mundo, você já clica e já vai direto no post lá pra entender essas diferenças. Aqui, claro, estamos falando de uma pesquisa médica, científica, research. Research. Sample. Uma amostra, uma amostragem. Chegando mais gente aí, o Luciano, galante, serological, Andresa não conhecia, nem o Sidney Batista, serológico. Vamos ver agora aqui, ó. Antes, to date. To date. Até a data de hoje, até hoje. Até agora. E sero, serological. A sílaba tônica é o lá, serological. Relacionado, claro, ao soro sanguíneo. Sorológico. Serological, serológico. Pegadinha. Vamos lá. Parágrafo 4. It adds to the findings of an antibody study involving 2,766 participants in Geneva, Switzerland, published in The Lancet on June 11th. Esse estudo vem se somar aos resultados, às conclusões, de um estudo sobre anticorpos que envolveu 2.766 pessoas em Genebra, na Suíça. Estudo que foi publicado também na Lancet no dia 11 de junho. Olha a pegadinha aqui, ó. Genebra, Geneva. Às vezes, os nomes das cidades, dos países, não são traduzidos, não são adaptados, mas alguns nomes são. A gente fala Londres, em português não fala London. E aqui é a mesma coisa. A gente fala em português Genebra. Genebra. Cidade Suíça, sede de vários organismos internacionais, inclusive a OMS, ali, ó. World Health Organization, que já vimos várias vezes em outras lives aqui. Parágrafo 5. There have been similar studies in China and the United States. Ah, pausei ali na hora errada, né? Vamos de novo. Parágrafo 5. There have been similar studies in China and the United States. And the key finding from these representative cohorts is that most of the population appears to have remained unexposed to COVID-19, even in areas with widespread virus circulation, said a Lancet commentary published along with Spain's findings. Houve estudos semelhantes na China e nos Estados Unidos. E o principal resultado, a principal conclusão desses estudos coortes representativos é que a maioria da população não se expôs, ou seja, continua sem exposição, unexposed, sem exposição ao COVID-19. Até mesmo naquelas áreas em que houve uma circulação disseminada do vírus, segundo um comentário publicado na Lancet, junto com o resultado desse estudo lá espanhol. Cohort. Cohort. Se usa muito em pesquisa científica. A gente vai ver agora o detalhe. O que é? Cohort. É um estudo coorte, ou seja, é um grupo de pessoas que tem as mesmas características. Estudos científicos você precisa, em geral, ter um grupo de pessoas ali para fazer a sua pesquisa que tenham características semelhantes. Não faz sentido fazer pesquisa com idoso e com bebê, porque, evidente, é entre outras diferenças, dependendo do lógico do estudo. Sem entrar muito em detalhes, é isso. É um grupo que tem características comuns. Isso que é um estudo cohort, em inglês. Cohort study, cohort em português. Não conhecia nem português. É termo científico, né, Guilherme? É termo científico. É isso aí. Vambora. Taclaçap também é cultura, também é medicina. Parágrafo 6. In light of these findings, any proposed approach to achieve herd immunity through natural infection is not only highly unethical, but also unachievable, said the Lancet's commentary authors, Isabella Eckerley, head of the Geneva Center for Emerging Viral Diseases, and Benjamin Meyer, a virologist at the University of Geneva. À luz desses resultados, ou por conta, ou levando-se em conta, esses resultados, qualquer proposta para você chegar à imunidade de rebanho por meio de infecção natural, não é apenas antiética, mas também algo inatingível, algo impossível, segundo os autores desse comentário. A senhora Isabella Eckerley, não sei como é que pronuncia o sobrenome dela, que é diretora do Centro de Doenças Virais Emergentes lá de Genebra. E o senhor Benjamin Meyer, que é um virologista da Universidade de Genebra. Ou seja, não adianta falar que vai fazer imunidade de rebanho deixando a turma se infectar naturalmente. é antiético, porque não dá certo, e é impossível, unachievable, impossível. É, minha gente, está ali, ó, in light of, a luz de, ou então levando-se em conta, que, ou entendo em vista que. Ficou claro, gente? Está claro o texto? Está claro o teor, né? Do artigo? Sim ou não? Me digam aí, por favor. Se ficou claro ou não. Texto denso, avisei. Eu avisei. Vamos lá, parágrafo 7. São 16, vamos embora. Doctors are uncertain whether having antibodies to the coronavirus means someone cannot be infected again. It's not clear how long or how well antibodies protect people from the virus. Os médicos não têm certeza ainda se ter anticorpos para o coronavírus significa dizer que a pessoa não vai se infectar de novo. Não está claro ainda quanto tempo e o tanto que os anticorpos protegem as pessoas do vírus. teve infecção, desenvolveu anticorpo, vai pegar a doença de novo? Ou não? Está imune para sempre? Não se sabe ainda. Não se sabe ainda. Eu acho que em inglês é a grafia como apareceu, viu Ivan? Não confunda aí com a grafia original lá que eles adotam lá na própria cidade. O teor está claro sim. Obrigado. Sidney, a Adriana também está dizendo que sim. O Jonas, a turma toda aí está dizendo que está muito claro. É denso, mas está claro. Obrigado. Obrigado, turma. Obrigado pelo feedback. Weather. Weather é aquele C quando você tem duas opções, geralmente. Uma coisa ou outra. Então, os médicos não sabem se o cara pode se infectar de novo ou não. Sim ou não. Essa é a conjunção ali. Weather. 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 Sempre quando você tem duas opções. E agora o momento do Clube TeclaSap. O que é isso? Sistema de financiamento coletivo do próprio YouTube que pede para que os criadores de conteúdo ofereçam às pessoas que podem e querem colaborar com o canal conteúdo exclusivo, conteúdo adicional. Que é o que eu faço aqui. Para você saber quais são esses benefícios é só clicar no botãozinho aqui embaixo Seja Membro. Aviso que o conteúdo aqui no canal continuará sendo gratuito. Continuo postando vídeos. E sou grato a todo mundo. Está aqui, está participando. Está ajudando o canal a crescer da mesma forma. Sendo membro ou não. Agora eu faço um agradecimento nominal para quem é membro do Clube TeclaSap. Chegou o Wesley. A Michelle Barros dizendo que o texto científico tem o vocabulário mais difícil. Exige mais cuidado mesmo. É verdade. Quem é da área fica mais à vontade, evidentemente. Vamos lá. Da Carla Moura Alves até o Elisson Rosário. São os membros do Clube TeclaSap há menos de 30 dias. Selo de fidelidade amarelo. O selo passa a ser azul. Para quem está aqui há mais de um mês. Da Ana Lúcia Henriquez de Mello até Valdemar Calixto de Paula. Muito obrigado a todos vocês pela força. O selo é verde, como o do Guilherme Moraes. De quem mais está aqui? Não estou vendo mais ninguém de verde aqui. Além do Guilherme. Do Álvaro Pompeia até Wellington Talvasse. Obrigadíssimo. E o selo de fidelidade é vermelho, como o da Andresa Dias, Zé Carlos Santana. E outros que estão aqui presentes. Da Adem Leonardo até a Virgínia Lima. A Adem me falou outro dia que não tem vindo ao vivo, mas tem acompanhado as gravações. Ela está com... Não sei se é trabalho, estudo, enfim. Ela não está podendo participar, mas está ligada. Obrigado, Adem. Vamos lá. E o selo de fidelidade é Lilás para os pioneiros. Quem está aqui? Ivan de Bastos, Jonas Pereira. Da Adriana Minervino até Luciana Gomes nessa primeira página. Há mais de um ano o Clube Tecla Sapa. Olha só que loucura. E aqui do Luiz Antônio Bastos Bernardes até Viviane. Obrigadíssimo, gente. Vamos voltar com a leitura. Antes, aquele like bacana para quem chegou depois. Ou se esqueceu. Está aqui pela primeira vez. Se inscreva e ative as notificações. Thank you. Thank you very much. Vamos embora. Parágrafo 8. Spain's peer-reviewed study began in April while the nation remained on a strict lockdown and was conducted by leading government research and epidemiological agencies. Uf. Quase engasguei ali. Chegou o Emanuel. Que legal, Emanuel. Seja bem-vindo. Um ano de membro Tecla Sapa, Mr. Carvalho. Que maravilha, Jonas. Obrigadíssimo. Obrigadíssimo. Então, esse estudo, revisado por pares na Espanha, teve início em abril, quando o país permanecia num confinamento social restrito. E o estudo foi realizado pelos principais institutos epidemiológicos e de pesquisa do governo espanhol. Olha só que interessante. É um estudo que foi revisado por pares. Ou seja, quem faz estudo recebe crítica de pares, de pessoas com o mesmo nível hierárquico, com a mesma função. É isso que quer dizer um estudo revisado por pares. Chegou aqui o Binary Sunset. Novo membro do Clube Tecla Sapa. Muito obrigado. Valeu. Seja bem-vindo. E esse estudo foi realizado lá em abril, quando o país, a Espanha, ainda estava naquele lockdown. Já traduzi, né? Vamos embora. Peer Review. Pode ser verbo, que é usado aqui, e pode ser o substantivo também. Uma análise feita por pares. Lockdown. Lockdown já vimos. Vídeo aqui no canal. Vai aparecer um link aqui depois. Tum. Para você checar. Fiz um vídeo para ver os usos, pronúncia, dessa palavra que chegou também na língua portuguesa esse ano, né? Lockdown. Peer Review. Peer, lembrar que peer é quem está no mesmo patamar, né? Peer Review. É o par. Par no sentido de gente que está no mesmo nível hierárquico. Com a mesma profissão. Epidemiological. Palavrinha chatinha de falar. É. 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 Epidi. Epidi. Epidemiological. Epidemiological. Epidemiológico. Relacionado à Epidemiologia. Estudo das Epidemias. Olha só que legal. Isso. É o Melo Melo confirmando lá. Precisa ser revisado por pares para ser publicado. Exatamente. Obrigado aí pela informação. Melo Melo. Vamos lá. Parágrafo 9. The relatively low seroprevalence observed in the context of an intense epidemic in Spain might serve as a reference to other countries. At present, herd immunity is difficult to achieve without accepting the collateral damage of many deaths in the susceptible population and overburdening of health systems. The report reads. Então, a soroprevalência relativamente baixa observada no contexto de uma epidemia intensa na Espanha pode servir como referência para outros países. O número é baixo, né? É o que estão dizendo os especialistas, os cientistas. Hoje, a imunidade de rebanho é difícil de se atingir sem aceitarmos os danos colaterais, os efeitos colaterais, que são o quê? Muitas mortes na população suscetível e o sobrecarregamento dos sistemas de saúde, segundo o relatório. Ok, gente? O que é soroprevalência? Olha lá. Quer dizer, o nível, o grau de presença de um patógeno na população, medido onde? No soro sanguíneo. Blood serum. Soro. Soro. O português é O, em inglês, zero. Seroprevalência. Soro. Sorooprevalência. E collateral damage? Collateral damage é um termo que vem da área militar, numa guerra, por exemplo, são os estragos, as mortes, os ferimentos na população civil que não tem, em tese, nada a ver com a história. Isso que é o collateral damage. Se aplica também a outros contextos como esse aqui. E burden? Burden é carga. É fardo. Substantivo e também o verbo. Carregar. E over, como overdose e outras tantas palavras que tem o prefixo over, é exagero. É em excesso. Então, carregar, sobrecarregar. Ali, no caso, os sistemas de saúde. Quando você tem muita gente doente, indo para o hospital ao mesmo tempo, você acaba sobrecarregando o sistema. Coisas que vimos acontecer nos países. Mas, em alguns países, pelo mundo, né? Vamos lá. Parágrafo 10. The Spanish Studies Lead Author, Marina Poyan, who is Director of the National Center for Epidemiology. Epidemiology. Falei direito. Vamos de novo. Não gostei. Parágrafo 10. The Spanish Studies Lead Author, Marina Poyan, who is Director of the National Center for Epidemiology, told CNN. Some experts have computed that around 60% of seroprevalence might mean herd immunity. Might mean herd immunity. But we are very far from achieving that number. A principal autora do estudo espanhol, a doutora Marina Poyan, que é diretora do Centro Nacional de Epidemiologia, disse à CNN. Alguns especialistas calculam que, com cerca de 60% de soroprevalence, você pode ter imunidade de rebanho. Mas estamos bem longe de alcançarmos esse número. Olha só. Ficou claro, gente? É. Computed. Compute. Olha lá. Compute. É o verbo. Compute. Que é calcular. Computar. E might é um modal verb, é um verbo modal que tem alguns significados. Mas aqui, no uso, no sentido de estabelecer uma possibilidade. Indicar uma possibilidade. Might mean herd immunity. Herd immunity. Parágrafo 11. A Espanha foi um dos países europeus mais atingidos pelo coronavírus, chegando a ter 28 mil mortes e 250 mil casos. Está bem claro, está dizendo o melo-melo, é isso? It's very clean or very clear. Eu acho que ele quis dizer it's very clear. Vamos lá. Case. Atenção à pronúncia. Desse S entre duas vogais. Em inglês sempre merece atenção. Case. Cases. Parágrafo 12. A Lancet publicou os resultados da primeira fase do estudo espanhol, que foi realizada, de 27 de abril ao 11 de maio, e mostrou uma prevalência de anticorpos em nível nacional de 5%. Isso, o melo-melo já se corrigiu lá. Clear, que ele quis dizer. Perfeito. Conduct. Conduct. Você pode falar conduct e conduct. O substantivo é só conduct, que é a conduta, e o verbo pode ter duas pronúncias. Conduct e conduct também, como substantivo. Mas aqui, essa que está no texto, aí no PDF, é conduct. Cílaba tônica é a segunda, que é realizar. O estudo foi realizado, ou conduzido. Parágrafo 13. Olha só, está indo bem, hein? Estamos rapidão. São 16 no total. But the Madrid metropolitan area, the hardest hit in the country by COVID-19, had more than 10% prevalence, and densely urban Barcelona had 7%, while many other coastal provinces had far lower rates. Mas a região metropolitana de Madrid, que foi a área mais atingida no país pela COVID-19, teve mais de 10% de prevalência. E Barcelona, que é uma cidade com uma população urbana densa, apresentou 7%, enquanto outras províncias litorâneas tiveram índices bem mais baixos. Ficou claro, gente? Estou falando sem parar, estou ficando sem fôlego aqui. A região metropolitana de Madrid, a Grande Madrid. Claro. Urban, pronúncia é urban. Vamos lá, no detalhe agora. Far, é um advérbio. É adjetivo também? Distante, longínquo. Mas aqui é advérbio. Far lower rates. Ou seja, índices. Está ali, rate, uma taxa, um índice. Índices bem mais baixos, bem menores. Parágrafo 14. Similarly, Geneva's prevalence was 10,8% in the Swiss study conducted from April to early May, the Lancet reported. Da mesma forma, ou semelhantemente, que é um exagero de advérbio, a prevalência em Genebra foi 10,8%. num estudo suíço realizado de abril a começo, ao início de maio, segundo a Lancet também. A Liliane também está dizendo lá, so far, so good. Está claro, né, gente? E por que eu chamei a atenção ali do adjetivo pátrio-suiz? Porque em inglês, adjetivos pátrios são grafados com letra maiúscula. Em português, não. Ah, então suíço, um cidadão suíço, uma cidadã suíça com letra minúscula. E o país, lembrando, né? Switzerland. Switzerland. Suiz é o adjetivo pátrio. Mais pegadinhas de letra maiúscula e minúscula nas duas línguas está aí. Post no teclas SAP. All right, let's go. Parágrafo 15. With a large majority of the population being infection-naive, virus circulation can quickly return to early pandemic dimensions in a second wave once measures are lifted, The Lancet's commentary authors Eckerley and Meyer wrote of the findings. Com a grande maioria da população ainda virgem de infecção, virgem de tratamento, né, naive. É ingênuo, mas aqui, quando você fala de tratamento, de infecção, geralmente é virgem. A circulação do vírus, né, as pessoas não foram expostas. A maioria, a grande maioria da população ainda não foi exposta ao vírus. Então, a circulação do vírus pode voltar rapidamente àqueles padrões de antes da pandemia, no início da pandemia, numa segunda onda, assim que essas medidas restritivas forem suspensas. Ou seja, se virar festa de novo, volta a ter a circulação do vírus como a gente tinha no início da pandemia. É isso que está dizendo o texto. No comentário do artigo publicado na Lancet, dos autores ali, ó. Eckerley e Meyer, eles fizeram esse comentário. É, senhoras e senhores, tem que prestar atenção, tem que estar ligado. Não podemos baixar a guarda. Naive with this meaning is new to me. É, está ali, ó. Duas grafias possíveis, trema, olha só. Quem estava com saudade do trema, olha aí, ó. Trema em inglês também. A pronúncia é a mesma. Naive. Naive. Not having been exposed previously to an antigen. Ou seja, não ter sido exposto previamente a um antígeno. Então é virgem de tratamento, virgem de infecção. Como é que fala? Tem outras duas maneiras para falar virgem em inglês. Quem souber, coloca no bate-papo aí. O virgem que ainda não teve relações sexuais. E o virgem do signo de virgem. Quem souber, escreve aí, por favor. Ampliar vocabulário é sempre bom. Esse é um virgem. Tem mais dois. Duas palavras em inglês para você dizer virgem. Quem souber, escreve aí, por favor. E lift, já vimos também em outras lives que é suspender. Retirar um embargo, uma sanção, uma medida proibitiva. É isso que é lift. É, Juni, não sei. Tem outras palavras com acentuação também, viu? Essa não é a única, não. Vamos lá. Virgo. Já lembrou o Zé Carlos ali? Virgin e Virgo. Muito bem. Virgo é o signo do zodíaco e Virgin. Muito bem. Lembraram? Ótimo. Expandimos o vocabulário. Quem não sabia, aprendeu. Parágrafo 16. Spain's second study phase results were... Vamos de novo. Parágrafo 16. Spain's second study phase results were released on June 4th, showing a 5,2% national prevalence, just slightly higher than in the first phase. The results from the third and final phase were made public on Monday. They showed that national prevalence remained at 5,2% poyan said. Ou seja, os resultados da segunda fase do estudo na Espanha foram divulgados no dia 4 de junho, mostrando uma prevalência nacional de 5,2%. pouquinho acima dos resultados da primeira fase, que foram 5%, né? Os resultados da terceira e última fase foram publicados agora na segunda-feira, mostrando uma prevalência em nível nacional também com 5,2%. Se manteve, né? O número ali na mesma faixa de 5,2%. O que é pouco para a imunidade de rebanho. Atenção à pronúncia, release, release. A gente fala release, um release de imprensa, um release. Mas é release, som de S. Like a Virgin, tá lembrando ali a Adriana Mello, clássico, da pop music dos anos 80. E é isso, gente. Acabou. Acabamos com a Madonna. Texto longo, difícil. Vocês viram que eu tive que recomeçar umas duas, três vezes, né? Porque as construções são mais complexas, o vocabulário é menos comum, menos corriqueiro, e até veterano como eu acaba tropeçando. É isso, gente. Quero saber agora de vocês, se vocês gostaram do texto, se aprenderam bastante coisa. O Zé Carlos sempre faz assim um... dar um feedback completo ali de palavras, expressões que ele aprendeu. Quem puder, quem anotou aí e quiser participar, eu agradeço muito. A Nadia já está dizendo aqui que... Release tem muitos significados. É verdade, você tem razão. Aqui foi a divulgação dos resultados de uma pesquisa. Mas tem muitos significados. Deixo aqui o bate-papo para vocês me dizerem o que gostaram. O Zé Carlos já mandou aí o feedback dele. Acabou com o coronavírus... Começou o coronavírus, acabou com a Madonna. Está dizendo aqui o Binary Sunset. Obrigado. O Zé Carlos, para mim foi de leitura e tradução. Textos com teor de científicos são bastante objetivos. É, é verdade. É mais difícil pela quantidade de vocabulário, coisas específicas, coisas que a gente... Pelo menos eu, né? Coisas que a gente não vê no dia a dia. As pessoas que não são da área de saúde, evidente. Mas em compensação, o texto é mais direto. Você tem razão, concordo contigo. A Rosana está aqui também. Ela adorei. Obrigada, mestre. Eu que agradeço, Rosana. Sarita chegou tarde, mas vê a gravação depois, né, Sarita? Vai ficar gravado lá para você assistir com calma e rever aquilo que ficou com dúvida. O Romulo está aí também, ó. Thanks a lot. O Romulo sempre com a bike dele ali, ó. Isabela Santos, gostei muito. Thank you. Glad you liked it. A Dresa está dando feedback também lá. Serological Cohort, Spear Review, Serial Prevalence, Naive, Great Class. Thank you so much. Lembrando, baixem o PDF, revejam daqui um tempinho para absorver. Para fixar o vocabulário. E o que mais? Lift with this meaning. Anansi relembrou ou aprendeu. Obrigado. Itamar Machado. Good evening, people. I'm late today. Depois assista a gravação, Itamar. Ginei Pedro, muito obrigado. Sensacional, parabéns. Thanks a lot for the wonderful class, as usual. See you on Thursday. Ó o Guilherme também dando feedback dele aqui, ó. Heard, Cohort, Overburden, Serial Prevalence, Virgo, In Light Of. Ó, o feedback da Adriana Melo. Gostei muito, aprendi. Heard, Unachievable, Serological, Cohort, Serial Prevalence, Naive. Eu leio, assim, esse feedback para vocês também irem relembrando e revisando, né? Muito importante também. O Emmanuel dizendo que não chegou a tempo, mas gostou bastante. Obrigado, obrigado, obrigado. Nadir tá aqui também, ó. Thanks a lot. The text is very specific and updated. Fico muito feliz que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima live. Um abração. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.